Prezado avaliador do Casteller, sou sua instrutora virtual. E neste vídeo, veremos como criar uma variável tipo condicional recursiva. Para isso acesse, avaliação, variáveis, próprias e calculadas recursivas. Uma variável condicional recursiva, recebe o valor 1, se a condição proposta, for verdadeira, e 0, se for falsa, ou seja, serve para diferenciar os imóveis em função da grandeza de suas características, e de uma lógica estabelecida. A condição imposta estabelece a classificação baseada no valor de algum atributo ou variável dos dados, e dos avaliandos presentes no modelo. Como exemplo, iremos criar uma variável que indique, se o imóvel tem, ou não elevador, em função da variável comunitária pré-existente elevador, que indica a quantidade de elevadores no prédio. Para isso, vamos deixar a variável elevador na forma desabilitada, conforme mostro agora. Vamos retornar ao local da inclusão da variável condicional. Clique em Incluir variável. Vamos atribuir o nome de Existe elevador para a variável que estamos criando. O campo, Descrição complementar, deixaremos em branco, pois o Castler já cria uma descrição automática para esta variável. Para os termos comparativos da condição, é possível se selecionar uma variável pré-existente ou valor a ser digitado pelo usuário. Quando um dos termos comparativos for uma variável, a seleção englobará variáveis habilitadas, desabilitadas, próprias digitadas, ou calculadas prévias, como a variável total de vagas, que vemos aqui, com uma marcação hashtag no final de seu nome, indicando ser uma variável própria, criada pelo usuário. Na caixa de seleção abaixo, vemos os itens que se aplicam às variáveis calculadas condicionais, são eles, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, igual e diferente. Isto explicado, vamos continuar a criação de nossa variável. Para o primeiro parâmetro, escolheremos a variável, elevador. Como condição, escolheremos, maior que. Para o segundo parâmetro, selecionaremos a forma, dígito, e digitaremos zero na caixa de texto. Isto indica, que consideraremos a existência de elevadores para aqueles imóveis que tiverem um número maior que zero elevadores, não importando em qual quantidade. Vamos clicar em aplicar, e veremos que nossa variável já aparece na listagem. Para o crescimento esperado, deixaremos positivo, uma vez que imóveis com elevadores, tendem a valer mais. Existem ainda, mais dois botões, um para efetuar a reconfiguração da variável, e outro para excluí-la do modelo. Vamos agora a tabela de dados, para verificar como ficou nossa variável recém criada. Vamos ver também, como ela ficou para nosso imóvel avaliando-o. Pronto, agora você já sabe, como criar suas variáveis próprias calculadas recursivas. Até logo!